Fundação Educacional de Votoporanga e Unifeb oferecem TVU Jornal Paralisação! Caminhoneiros de Votoporanga aderem a greve nacional da categoria O objetivo não vai favorecer somente a nossa classe, vai favorecer a toda a população Porque uma vez que o frete melhorar, o óleo diesel, a gente vai conseguir chegar com um produto melhor na prateleira e com um preço bem mais avançado Ele chegou e contudo, a mínima hoje em Votoporanga foi de 8 graus E muita gente não estava preparada para começar a semana assim, com muito frio Terrível, tive que agasalhar as crianças bem agasalhadas, porque senão não dava nem para sair da cama E ainda, motorista precisa de atenção ao passar pela rodovia Péricos Bellini Tem obras no trecho que passa por Votoporanga De acordo com o DR e o Departamento de Estradas de Rodagem, foi feita uma vistoria aqui na pista E o local oferece total segurança aos motoristas O TV ou Jornal desta segunda-feira já está no ar Boa noite Os preços do diesel e da gasolina voltam a subir nas refinarias a partir de amanhã Segundo informações do site da Petrobras, a gasolina vai subir 0,9% e o diesel 0,97% Com a alta, o preço da gasolina vai passar a custar R$ 2,08, enquanto o do óleo diesel sobe para R$ 2,37 Esse é o décimo primeiro aumento do preço da gasolina nos últimos 17 dias Ao longo do mês de maio, o preço da gasolina já subiu 16,07% E esses constantes aumentos no preço dos combustíveis estão fazendo as rodovias do país parar Em pelo menos 10 estados, os caminhoneiros paralisaram as principais estradas hoje Aqui em Votuporanga, o movimento também tem apoio da categoria Os caminhoneiros pedem a redução no preço cobrado pelo litro do etanol, da gasolina e também do diesel Nesta segunda-feira, por volta do meio-dia, começou aqui em Votuporanga a manifestação de caminhoneiros Realizada também em pelo menos outros 10 estados do Brasil Segundo líderes do movimento, eles lutam pela conscientização e diminuição dos preços dos combustíveis Principalmente do diesel Todo o país está acontecendo em vários pontos Então nós também aqui pelo interior de São Paulo, pela cidade de Votuporanga A gente resolveu aderir de uma maneira pacífica Uma maneira de conscienciar aos caminhoneiros, caminhoneiros da nossa cidade Os caminhoneiros que estão percorrendo aqui a região A se juntarem a nós para a gente criar mais força nesse movimento E o objetivo, ele não vai favorecer somente a nossa classe Vai favorecer a toda a população Que uma vez que o frete melhorar, o óleo diesel A gente vai conseguir chegar com um produto melhor na prateleira e com um preço bem mais avançado Os caminhoneiros estão concentrados aqui neste posto de combustíveis Na rodovia Euclides da Cunha, entre Votuporanga e o distrito de Simonsen Segundo líderes da manifestação, a ideia é permanecer no local por tempo indeterminado E manifestar de forma pacífica Caminhoneiros da cidade e da região deram uma pausa na rotina de trabalho para apoiarem o movimento Afinal, eles têm sentido no bolso o constante reajuste dos preços E assim, fica difícil trabalhar Nós começamos aqui às 12 horas Nós não temos um período determinado Pode durar horas, pode durar dias Nós estamos seguindo orientações de outras paralisações Principalmente decorrente do sul do país Então, de acordo com o que estiver acontecendo lá, a gente vai seguir e manter aqui Até então, estamos muito pacíficos Estão atendendo as nossas solicitações As nossas dicas de segurança estão atendendo E estão fazendo tudo da melhor maneira possível Está precisando ser tomada uma providência Porque, eu vou dar um exemplo de hoje de manhã Hoje de manhã eu abasteci um caminhão num preço Aí quando foi na hora do almoço eu precisei abastecer outro caminhão e já em outro preço Então eu vim com o pessoal de Votuporanga Apoiar essa manifestação que é pacífica O policiamento está aqui E eu estou com mais caminhão parado Eu estou com outro caminhão na estrada Provavelmente ele vai carregar e não vai sair do lugar Estou com vários amigos parados em vários pontos do Brasil E precisa fazer alguma coisa Porque do jeito que está o preço não tem como E o presidente Michel Temer está em reunião com ministros e o secretário da Receita Federal Onde discute a alta dos preços dos combustíveis, principalmente do diesel Esse encontro foi marcado em caráter de urgência Por conta aí da manifestação dos caminhoneiros Pela manhã, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira E da Câmara, Rodrigo Maia Anunciaram a criação nesta quarta-feira De uma comissão geral no Congresso Que vai acompanhar os desdobramentos aí Da política de reajuste de preços de combustíveis no país E já começou a sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga Antônio Alberto Casale participa da sessão Ocupando a cadeira no Legislativo Depois da cassação de Herrick Etwinkel Vamos conferir os projetos que devem ser votados hoje De autoria do vereador Marcelo Coenca O projeto de decreto legislativo Concede o título de cidadão votuporanguense ao capitão Afonso Celso da Silva Tem ainda a denominação da atual projetada 10 No residencial Ana Munhoz Álvares Que por sugestão de Silvio Carvalho Poderá ser chamada de Rua Adélia Rosa de Paula O projeto do vereador Vartão Também é de denominação de rua Passa a projetada 12 no Vida Nova Votuporanga 3 A se chamar de Osmar Viana e Silva Serão votados também três projetos do Poder Executivo O que pede a abertura do crédito adicional de 435 mil reais Para a aquisição de imunidade móvel de saúde Para a região atendida pela Policlínica Dr. Alberto Carlos Peciotto De 200 mil reais para o campeonato de futebol, futsal, handbol, voleibol, karatê, entre outros E ainda alteração na lei que trata sobre a concessão dos serviços funerários no município A TV Unifev transmite a sessão na íntegra amanhã às 7h30 da noite E se você quiser participar ainda dá tempo de ir na sessão A Câmara Municipal fica na rua Venezuela 3.819 E o Núcleo de Direitos Humanos da Unifev, coordenado pelo professor Paulo Schipp Vai promover dois novos encontros nos próximos dias No sábado, no Centro de Cultura e Turismo, às 3h30 da tarde O tema será Histórico sobre Direitos Humanos Já na terça-feira que vem, às 7h30 da noite, no Centro de Convenções O tema será Direitos Humanos no Brasil Com o Procurador da República de São José do Rio Preto Dr. Eleovan César Lima Mascarenhas O investimento é de R$ 10 Outras informações e inscrições pelo site Unifev.edu.br Barra O Contemporâneo E por conta de várias obras de interligação de adutora de água Em trechos da rua Amazonas e Avenida Brasil O trânsito precisou ser alterado E as Bingo Tierres Olá, as obras estão sendo realizadas nos cruzamentos da rua Amazonas Com as ruas Ponta Porã, Amapá e Guaporé E também da Avenida Brasil com as ruas Padre Anchieta e Dr. Wolfram V. Reinger Por conta disso, o trânsito está sendo interrompido durante todo o dia Mas, logo depois da execução das obras, ele está sendo já liberado O término dessas obras está previsto para a próxima sexta-feira Volto com você Obrigado, Yasmin Essas obras devem melhorar o serviço de distribuição de água Para os moradores dos bairros Santa Luzia Jardim Orlando Mastrocola San Remo Secap I Segundo e Terceiro Distritos Industriais Vila Filomena Parques Boas Vistas I e II Jardim das Carobeiras Parque Residencial Ana Munhoz Álvares E Belo Horizonte I e II E no próximo bloco, o frio chegou de vez em Votucoranga Será que ele veio mesmo para ficar? É o que vamos ver a seguir E ainda nesta edição, as últimas informações sobre as obras Da ponte da rodovia Péricos Bellini No trecho que passa por Votucoranga Até já Estamos de volta e para falar do frio que chegou de vez na região, hein? A queda nas temperaturas anunciada semana passada realmente aconteceu E registrou mínimas interessantes aqui na região, como vamos ver no quadro As mínimas mais baixas foram registradas aqui em Votucoranga, em Fernandópolis e também em Andeara Onde, de acordo com o portal Climatempo, foram registrados 8 graus Já em Cardoso e em São José do Rio Preto, a mínima foi de 9 graus Santa Fé do Sul foi a que teve a mínima mais alta na região, 10 graus E essa mínima hoje fez todo mundo buscar lá no guarda-roupa Aquela peça que estava guardada há tempos Nossa equipe encontrou na rua gente com várias peças de roupas Prontas para enfrentar uma semana que promete ter a máxima bem abaixo dos 30 graus Depois do anúncio dos meteorologistas que as temperaturas iam despencar Finalmente o frio chegou com tudo Os votoporanguenses trocaram as roupas leves por agasalhos para se aquecer Se para quem trabalha numa sala fechada já é difícil encarar esse friozinho Imagina quem trabalha com água gelada Esse é o caso do Devair, que é dono de um lava rápido Esfria bastante a mão Porém, quando você começa a exercitar muito mais carro chegando e trabalhando Você começa a conviver com ele e você já não sente mais tanto frio nas mãos O jeito é encarar o frio então? O jeito é encarar o frio com muito amor, né? O trabalho da gente aí, graças a Deus A Vânia trabalha nessa sala bem protegida, mas mesmo assim veio agasalhada O frio pegou a gente de surpresa, né? Porque a gente é acostumado com esse calor, tudo, né? E tá muito frio O jeito é você agasalhar bem então? Ah é, né? Pra não tomar friagem, não pegar gripe, né? Quem trabalha ao ar livre também sofre com frio A Rosilene é agente da área azul e diz que o jeito é se agasalhar bem Tô de duas luvas, duas calças, três blusas, né? Tô aqui com a touca por baixo do boné, né? E tô fazendo meu serviço numa boa Agora são 8 horas da manhã e o termômetro registra 13 graus Ao longo do dia a temperatura deve subir um pouco, mas à noite volta a cair Segundo os meteorologistas, esse frio não vai embora tão cedo Ele deve durar pelo menos até o final da semana Por isso, você que não gosta de frio, é bom se prevenir e se agasalhar É, não tem jeito O melhor é encarar o frio É vida que segue Terrível, tive que agasalhar as crianças bem agasalhadas Porque senão não dava nem pra sair da cama No salvo agora tá dando uma esquentadinha Mas você vai ali na sombra ali, o bicho pega Tá frio Três blusas, calça, outra por gosto Tranquila, pode vir o frio E agora à noite esse frio continua A previsão é de quedas novamente nas temperaturas Indo de 16 graus por volta das 8 horas da noite Pra 13 graus às 11 da noite Vamos ver então a previsão pra madrugada e pra amanhã na meteorologia Aqui em Votoporanga, a expectativa é que a terça-feira seja de sol o dia todo sem nuvens no céu Apesar disso, o frio esperado por muitos finalmente chegou E a mínima prevista aqui pra Votoporanga é de 7 graus A máxima pode chegar a 26 E em Rio Preto o clima não muda muito A previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu E as temperaturas baixas predominam Os termômetros ficam entre 8 e 25 graus E na capital deve ter um nevoeiro ao amanhecer Os termômetros variam de 10 a 23 graus A terça por lá deve ser de sol e sem chuva Essa semana nem vai precisar guardar o edredom, né? E nesta sexta-feira, às 8 da noite O Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo Recebe o espetáculo teatral Quase 50 Tons de Cinza Como parte de um projeto intitulado Cultura Solidária A produção da peça vai substituir a cobrança de ingressos Por uma campanha de arrecadação de leite Pro Fundo Social de Solidariedade do município Que vai repassar os donativos para famílias carentes E entidades assistenciais aqui do município O público pode trocar um litro de leite Por um ingresso para apresentação A partir de quinta-feira Na bilheteria do Centro de Convenções Quase 50 Tons de Cinza De Cinza, perdão É uma comédia romântica Que satiriza o enredo do livro e do filme 50 Tons de Cinza E a seguir, vamos mostrar como estão as obras De reconstrução da ponte da rodovia Péricos de Lime, aqui em Votoranga Os motoristas precisam redobrar a tensão E ainda como foi o evento Civitas Promovido pela Unifebre No bairro Palmeiras 1 Até já A CETESB de Rio Preto Vai multar em R$ 125 mil Uma usina de açúcar e álcool de Meridiano Por derramamento de vinhaça No rio São José dos Dourados A empresa está sendo autuada Porque o despejo irregular do produto Causou danos ambientais Inclusive a morte de peixes Segundo informações da gerência da CETESB O derramamento ocorreu no dia 12 de maio E foi registrado também pela Polícia Ambiental No local foi constatada a morte de dezenas de peixes Mas não tem uma quantidade exata A morte dos peixes ocorreu porque a vinhaça É um líquido mal cheiroso e pastoso Que sobra da destilação do caldo de cana de açúcar Fermentado que depois é processado para transformação em etanol Para cada litro de álcool produzido 12 litros de vinhaça são deixados como resíduo A partir de agora a usina tem até 20 dias Para apresentar recursos contra a multa No início do jornal nós falamos da paralisação pacífica Que está acontecendo na rodovia Euclides da Cunha Agora a gente vai falar de outra rodovia importante Que para nós que é a Pélegris Bellini É que a ponte que caiu durante o carnaval deste ano Por conta de uma forte chuva Ainda está sendo reconstruída O que pede ainda mais cautela dos motoristas A previsão da liberação da pista de um dos lados Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR É que isso aconteça até o final deste mês Já foram feitos os serviços de implantação de guarda-copos E ainda estão sendo colocadas placas de sinalização E também está sendo feita a pintura de solo De acordo com o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem Foi feita uma vistoria aqui na pista E o local oferece total segurança aos motoristas Ela está interditada desde o dia 3 de fevereiro Por causa de uma forte chuva Nessa época, o outro lado também já estava interditado desde janeiro Dois meses depois de ter regulamentado O uso de cartões de débito ou crédito Para pagamento de multas de trânsito O Departamento Nacional de Trânsito Suspendeu a portaria que estabelecia As diretrizes e os procedimentos para os pagamentos eletrônicos Publicada no Diário Oficial da União de hoje A portaria de número 91 Suspende a anterior sem especificar os motivos Sábado agora teve a primeira edição do projeto Civitas Que envolveu alunos de diversos cursos da instituição O objetivo desse projeto de responsabilidade social da Unifev É levar para a população serviços como a falição da pressão arterial Limpeza de pele e muitas outras atividades Que possam ajudar na transformação da vida dessas famílias A primeira comunidade assistida foi do bairro Jardim Palmeiras 1 E as atividades aconteceram na Associação Irmão Mariano Dias Mais conhecida como a creche do tio Cui O projeto Civitas que significa comunidade em latim Faz parte das atividades de extensão da Unifev Ele envolve diferentes cursos da instituição E tem uma série de atividades Todas de graça com a população A primeira entidade beneficiada com esse novo projeto Foi a Associação Irmão Mariano Dias Mais conhecida como o creche do tio Cui Que fica no bairro Palmeiras 1 O Unifev pretende se estender durante o ano todo O restante do ano Na comunidade com esse projeto Atendendo a população em todas as áreas Somente hoje, nessa primeira edição Do projeto Civitas Sendo realizado aqui na creche do tio Cui Foram beneficiadas cerca de 300 pessoas O principal objetivo é levar essas pessoas Saúde e bem-estar Entre as atividades que foram desenvolvidas estão Limpeza de pele, a fereção da pressão arterial E ainda a distribuição de mudas de verduras Para a garotada, teve pula-pula, algodão doce, pipoca E muitas brincadeiras Cativa, chama a atenção da sociedade, das crianças Então está maravilhoso aí o pessoal Tiveu uma oportunidade de se divertir Muito bom, muito boa, muito organizada Os alunos também destacaram a importância desse trabalho Junto à comunidade Elas são tarentes sim Elas precisam ter uma atenção especial Sobre as patologias Sobre os riscos Que elas estão cercados na comunidade E a nossa função É em termos de orientação Sempre vinculando a prevenção E promoção à saúde deles O curso de agronomia É um prazer de estar participando aqui E está distribuindo mudinhas Para que eles possam plantar em casa Para ter uma noção de como que é cultivar uma planta em casa E eu fico muito feliz em poder estar ajudando o pessoal O presidente da associação elogiou a realização desta ação E diz que muitas pessoas não tem esse tipo de atenção nas suas vidas Nós vemos a população mais carente E é tão necessitada quanto qualquer um de nós Sendo valorizada É uma motivação Vendo essas companheiras Esses meninos As mães Os pais Além de ser uma integração da família Que é a base social Está muito em falta hoje A valorização familiar Nós temos a integração da família Com a Fundação Educacional Com o Unifev Que é um órgão educacional Um órgão cultural E oferecendo a essas criaturas A oportunidade que muita gente não tem De receber um órgão dessa natureza aqui E ter as mesmas prerrogativas De outras pessoas que tem um poder aquisitivo maior E a gente fica por aqui As reportagens desta edição do TV O Jornal Você pode rever lá na nossa página no Facebook Que é facebook.com.br A gente se vê amanhã Fique agora com o programa Meio de Campo E aí